Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e a expressão de hoje é on thin ice, literalmente sobre gelo fino. Vocês podem imaginar que se tem um lago congelado e a gente quiser caminhar sobre ele, se esse gelo não tiver muito forte, se for muito fino, a gente corre o risco de cair. E essa é a ideia, é a metáfora, digamos, por trás dessa expressão. Quando a gente está on thin ice, a gente está numa situação meio perigosa, numa situação arriscada, on thin ice. Então, como expressão idiomática, numa situação perigosa, arriscada. Lembrem do lago congelado, né, que se o gelo tiver fino, se o gelo não tiver bastante firme, é um perigo passar ali por cima. On thin ice. Vamos aos nossos exemplos. If you try that, you really be on thin ice. Então, se você tentar isso, você realmente vai estar numa situação arriscada, né, vai estar numa situação perigosa. If you try that, you really be on thin ice, on thin ice, numa situação perigosa, numa situação arriscada. You may pass the course, but you're on thin ice right now. Tu pode passar no curso, né, mas tu tá numa situação meio complicada agora. Quer dizer, eu não tô dizendo que tu vai repetir de ano, mas neste momento tu tá em perigo. Esse é o sentido dessa frase. You may pass the course, but you're on thin ice right now. My brother was already on thin ice with the coach when he injured his knee. Então, meu irmão, ele já tava numa situação meio complicada com o treinador, quando ele machucou o joelho. Aqui eu imagino que alguém tá falando do irmão que participa de um time, talvez um time da escola, ou um time profissional, né. Ele já não tava, assim, com a melhor relação com o treinador. Em cima disso, ele ainda machucou o joelho. Esse é o sentido dessa frase. Então, a gente pode usar on thin ice with someone, né. Quando a gente já tá numa relação um pouco complicada com alguém, a gente pode dizer on thin ice with someone. Aqui no caso, My brother was already on thin ice with the coach when he injured his knee. Quando ele machucou o joelho. Lembrando aqui que a palavra knee, joelho, né, é escrita com esse K, mas esse K não é pronunciado. Pronúncia de joelho em inglês é knee. Ever since he was caught stealing office supplies, he has been on thin ice with his boss. Então, ever since, desde que ele foi pego, roubando material de escritório, né, office supplies, ele tá numa situação complicada com o chefe. Aqui a gente também tá usando on thin ice with someone. Que no caso, a pessoa que roubou material de escritório, né, tá com uma relação meio complicada, não tá no melhor dos termos com o chefe. On thin ice with. Ever since he was caught stealing office supplies, he has been on thin ice with his boss. He's skating on thin ice by lying to the police. Então, ele tá se colocando numa situação arriscada, complicada, perigosa ao mentir para a polícia. A expressão on thin ice pode aparecer com o verbo skate, patinar, né. He's skating on thin ice. O sentido é o mesmo se a gente não tivesse aqui a palavra skate, né. Imaginem de novo o lago. Alguém viu, ah, o lago tá congelado, bora patinar. Só que, ainda, o gelo tá fino, então patinar no lago assim é arriscado. Essa ideia, é a mesma ideia, não muda o sentido. Aqui a gente só tá usando skating. He's skating on thin ice by lying to the police. Ele tá numa situação complicada. Ele tá se arriscando ao mentir para a polícia. Esse é o sentido dessa frase. A gente usou ele skate e eu achei importante falar um pouco sobre skate em inglês, né. Em português, a gente tem a palavra skate. Vocês vão ver que é um pouco diferente de como se fala em inglês, como se fala em português. Então, em inglês, quando a gente fala em skates, a gente tá falando de patins. Ou patins no gelo, ou patins de rodinha. Se a gente tá falando em patins no gelo, a gente pode falar em ice skates. Às vezes, a pessoa nem vai falar ice, tá. Se tá subentendido que a gente tá falando de patinar no gelo, a pessoa pode nem falar ice. Vai falar só skates. Então, ice skates, patins de gelo, né. Quando tem rodinha, a gente fala em roller skates. Qualquer patins com rodinha é um roller skates. Se é aquele que tem as quatro rodinhas, um atrás do outro, em inglês é inline skates. E patinar é o verbo to skate. Então, it was so cold that we were able to go skating on the lake. Tava tão frio que a gente conseguiu ir patinar no lago. Então, aqui, skating não é andar de skate, é patinar. Ok? Então, como é que é skate em inglês? É skateboard. Skateboard é o skate, né. E andar de skate, em inglês, é to skateboard. Então, he skateboards to school every day. Ele vai de skate, né. Ele anda de skate até a escola todos os dias. Ok. Vamos voltar pra nossa expressão. They knew that by publishing the article, they were skating on thin ice. Então, eles sabiam que ao publicar o artigo, eles estavam skating on thin ice. Eles estavam se colocando numa situação complicada. Eles estavam correndo um risco aqui. Skating on thin ice. They knew that by publishing the article, they were skating on thin ice. Então, aqui, a gente tá usando a expressão com o verbo to skate também. O sentido não muda. He knew that he was skating. Não tem o Z aqui. He knew he was skating on thin ice when he took his rent money with him to the racetrack. Então, ele sabia, né, que ele tava skating on thin ice. Que ele tava se colocando em risco, né. Quando ele levou o dinheiro do aluguel, rent money, o dinheiro do aluguel com ele, à pista de corrida, racetrack. Racetrack pode ser pista de corrida tanto de carro como de cavalo, né. Então, aqui, a gente não tem contexto, mas imagina que alguém que não tem muito dinheiro, mas tinha lá o dinheirinho do aluguel guardado, mas é uma pessoa que adora apostar, por exemplo, em cavalo, né. Então, essa pessoa, nessa situação, knew he was skating on thin ice when he took his rent money with him to the racetrack, né. Então, ele tava skating on thin ice. Ele tava se arriscando. Ele tava ali em perigo. Ok, that's it for today. É isso por hoje. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, tem um link pra um artigo sobre on thin ice no nosso site. Todas essas frases estão lá e ainda tem outras, todas gravadas por um nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser e ainda estudá-los no Anki. Thank you very much. See you next time.